O leão canta de galo, não muta como o camaleão Nesse habitat não há quem possa enfrentá-lo Com olhos de águia lá de cima, vê tudo que aqui se faz Predatório o clima nessa floresta, só detesto os animais É da tribo de Judá e é de me ajudar nesse percurso Pra que eu possa identificar o amigo urso, o amigo da onça Já que conhece tais espécies e sabe que são sonsas Mas há que não perceba as lágrimas de crocodilo Pra não dar cebra, jamais cochilo Pode tirar o cavalo da chuva, o pato contra gato por lebre Quer me pegar na curva, porém o mal que me intentas em dobro recebes Eu sigo voando, voando sem perder a direção Sempre em bando, pois uma andorinha só não faz verão Manso como as pombas, astuto como as serpentes A hiena zumba, mas como elefante fará tromba descontente Pois é o peru que morre de véspera Morrer melhor que tu, se não age no ante, etc Vista, se lhe serve a carapuça Não baixa sua crista nem que a vaca tuça Pode ficar brabo que nem serina lata Besta fera de chifres e rabo não pode tocar as patas Erro os braços, faço como louva a Deus Mas você quer arrumar um sanhaço? Que bicho te bordeu? Ah, vai pastar, se não vai com minha cara Pode fazer bico bufar, ficar uma arara Armar uma escama pra me ferrar com uma abelha Vencei das tuas tramas, tô ligado com a pulga atrás da orelha Conheça Jesus e seja feliz que nem pinto no lixo Não engula qualquer coisa como o avestruz Um rango mixto Conheça Jesus e seja feliz que nem pinto no lixo Não engula qualquer coisa como o avestruz Um rango mixto De grão em grão a galinha enche o papo diariamente Como minha porção de pão da vida Pra não engolir sapo, tapo os ouvidos Pra lenga-lenga conversa, pra goi dormir Não adianta pendengas, só o sangue do cordeiro pra remir Mals conselhos, desde mil manadas Nessa o lobo matou dois coelhos com a soca já dada Encheu a pança com suas matérias e almas Tal como o animal racional avança extinguindo essa fauna Jacaré vira mala se não virar ovelha Atenção quando um burro fala o outro abaixa as orelhas Raposa semelhante a de takuja, não me distraio Esperto de olhos abertos como a coruja, só não falo como papagaio Conversa fiada, não imito Pois em boca fechada não entra mosquito Cabeça de bagre morde a isca porque marca touca Então vai a dica, peixe morre pela boca Cada macaco no seu galho, pra que não haja intrigas Sendo sinônimo de trabalho, é exemplo das formigas João de Barro constrói sua casa Cabra macho, disposição de sobra O ocioso se atrasa, Deus não dá as asa cobra Igualesma é o bicho preguiça na mesma E resta então a carniça urubu Farinha do mesmo saco Vive no buraco, semelhantemente ao tatu Na aba, o parasito fica com a rebarba Matando cachorro a grito Nos passos do caranguejo, na lama, no lodo Isso cheira mal, como gambá percevejo Não caia no engodo Quem se mistura com porcos, farelo come Estoco, para que o assador não te dome Para que não sejas pego, fique com cara de tacho Pois passarinho que acompanha morcego Amanhece de cabeça pra baixo Conheça Jesus e seja feliz que nem pinto no lixo Não indula qualquer coisa como o avestruz Um rango mixo Conheça Jesus e seja feliz que nem pinto no lixo Não indula qualquer coisa como o avestruz Um rango mixo Em meio a nuvem de gafonhos Continua sustentado pelos corvos Porém tem bicho solto rondando os ninhos Pra sorrupiar os ovos De bobeira com essa conduta Sua mesma topeira Pra cutucar a fera com vara curta Mexer em casa de marimbondo Caiu na artimanha, na teia da aranha Como eu estava supondo Se enlaça no alçapão Hoje não é o dia da caça Mas que dois voando vai um na mão O rato caiu na arapuca Ficou de bigode Está com um grilo na cuca No maior bode Não assistiu a aula Vai pagar mico Atrás das grades da jaula Virou atração de circo Processo lento Lembro os movimentos da tartaruga Parou lá dentro Lamento sem chances de fuga Camarão que dorme A onda leva Toma rabo de arraia Quem é a lei da selva Não observa nada Nada e morre na praia Obedeça Não sejas uma mula Quando me paca Antes que as águas Do dilúvio desçam Ouça noé e entre narra Onde não sejas uma mula